Com nove jogos realizados, esse é o nono jogo da seleção brasileira, o nono jogo da seleção cubana, o Brasil com oito vitórias e oito partidas. Apresentação da seleção brasileira, Erika, vindo para o jogo, número 5 Mari, formação inicial do Brasil, Valesquinha número 8. A Virna está confirmada na equipe, número 10, Fernanda Venturi, número 14, a levantadora do Brasil. E a Fabiana, número 16, Arlene faz a função de líbero, tem o número 15, a seleção brasileira que enfrenta a seleção cubana. José Roberto Guimarães é o técnico da seleção brasileira para esse jogo, Brasil e Cuba daqui a pouquinho, bola subindo para você aqui no Sport TV. A número 1 Ruiz, apresentação da seleção cubana, Echevarria, número 6, é a levantadora. A número 8, Ortiz Charro, apresentação da número 11, Mesa, número 16, Teres, e a número 18 da seleção cubana, número 18 é Barros, função de líbero. A número 5, Martínez. Aí Luiz Calderon é o técnico da seleção cubana. Eu estou com o Fernando de Ávila, Fernandão, muito bom dia para você, Fernandão. Brasil e Cuba, definição do melhor time nesta fase de classificação. O time que está em quadra pela seleção cubana tem uma média de altura de 1,82. Promessa de um jogão para o assinante do Sport TV, Fernandão. Tudo bem, Eusébio, um forte abraço também para os assinantes do Sport TV. Jogar esse vôleibol, o Brasil está muito, muito bem nesse Grand Prix, liderando, como você bem falou, a equipe está invicta, sobrando. Inclusive, é sempre bom ressaltar que ganhamos a China por 3 a 1 na primeira fase. A China que lidera é o ranking da Federação Internacional de Vôleibol. Isso mostra o equilíbrio do vôleibol feminino, o masculino também é bem equilibrado, mas o Brasil tem conquistado vários títulos. E hoje é o grande dia. Uma rivalidade muito grande contra Cuba. Cuba está há dois anos refazendo a sua equipe. Cuba que dominou o vôleibol mundial na década de 90. Cuba conquistou Barcelona em 92, Atlanta em 96 e sim em 2000. Tricampeã olímpica. Vamos para o início da partida. Começa no saque a seleção de Cuba. O saque é de Barros. Vamos para o início do primeiro set. Começa sacando a seleção cubana. Começa o primeiro set. Fernanda Vitorini faz o levantamento. Olha o ataque da Viana. Bloqueio de Cuba. Primeiro ponto do jogo. 1 a 0 para Cuba no bloqueio. A Viana foi para o ataque. O bloqueio estava montado em cima dela com o Ruiz fazendo o primeiro ponto do jogo. Permanece sacando o Barros. 1 para Cuba, 0 para o Brasil. Bom saque de Barros. Fernanda teve que correr. Fez o levantamento. O ataque da Mari tocou. Na jogadora de Cuba foi para fora. É o ponto de empate do Brasil no primeiro set. 1 para o Brasil, 1 para Cuba. Vai para o saque e virna. Sacou o virna. Para o levantamento. Passando do bloqueio brasileiro. Virando o mesa número 11. 2 para Cuba. 1 para o Brasil no primeiro set. Um saque da seleção cubana. Fernanda foi levantada. Joga da rápida pelo meio. Fabiana botando o chão. 2 para o Brasil. 2 para a Cuba. Primeiro set de partida. É muito, muito importante o Brasil jogar essa bolinha na mão. Olha só. Linda bola agora da Fabiana. Na mão da Fernanda Vitorini. Se o passe não sair, nós vamos ter sérios problemas. O bloqueio cubano é muito alto e forte. Sacou o Fabiana. Saque bem forçado. Mesa fez o levantamento. Facilitou o trabalho ali pelo meio de rede. Virando o telhas. Terceiro ponto de Cuba no primeiro set. 3 para a Cuba. 2 para o Brasil. Chegando para o saque o Ruiz. Jogador de 1,79m. Ruiz sacando. Fernanda faz o levantamento. Jogada rápida do Brasil. Bola boa. Bola no chão. Érica. Tudo igual. 3 para o Brasil. 3 para a Cuba no primeiro set. É o Zé Roberto Guimarães. Atenta a partida. Jogo equilibrado no primeiro set. Mari sacando. Forçou bem Mari. Olha o levantamento. Ataque no bloqueio. Ataque da Ortiz Charro. A disputa ali junto à rede. Foi esperta. Fernando Aventurini colocando no chão. É o quarto ponto do Brasil. 4 para o Brasil. 3 para a Cuba no primeiro set. É o Brasil conseguiu amortecer bem o bloqueio. Enfim. A Fernanda Aventurini foi lá em cima. Rodou a mão. Pontinho para o Brasil. O Brasil começa bem. E a perspectiva de um jogo bem disputado. Reza levantou. Ataque veio do fundo. Marros. Virando mais uma. Tudo igual. 4 a 4 no primeiro set. A imagem de Luiz Calderon. Técnico da seleção cubana. Vai para o saque número 16. Tênis. Sacou o Tênis. A rede amorteceu. Complicou a recepção brasileira. Mária. Afastada da rede. Atacou para fora. É ponto de graça para a seleção de Cuba. É o quinto ponto de Cuba no primeiro set. 5 para a Cuba. 4 para o Brasil. 4 para o Brasil. 4 para o Brasil. Olha lá. Está em jogo mais uma vez. Valesquinha recebeu. Levanta dentro da Fernanda. Empurrou a Erika. E empurrou para o outro lado. É o quinto ponto brasileiro no primeiro set. Tudo igual. 5 a 5. Jogo equilibradíssimo no início. Abra o saque Erika. Sacou Erika. Olha o ataque de Cuba com potência. É o ataque cubano. Não é um ataque veloz. O FD com bloqueio brasileiro. Está chegando no bloqueio duplo. Mas tem que estar firmezinho. Enfim. Nós temos de melhorar também nosso sistema defensivo. Para poder buscar o contra-ataque. Virou mais uma. Ramírez. 6 a 5. Fernanda faz o levantamento. Virna. Bota no chão. É o ponto de empate brasileiro no primeiro set. Tudo igual. É o 6 a 6. É. Você vê a diferença, né? Quando a bola vai na mão da Fernanda Venturini. Ela acelera mesmo. Porque o bloqueio cubano é um bloqueio forte. E do outro lado ela já não tem essa preocupação. Ela acredita muito no poder do ataque cubano. Ramírez fez o levantamento. Jogada pelo meio em velocidade. Virando mais uma Barros. Sétimo ponto cubano. Neste primeiro set. Sete para Cuba. Seis para o Brasil. É ontem mesmo. Venci na Coreia com facilidade. Por 3 a 0. O Brasil bloqueou muito pouco. Fizemos três pontos somente. E veja só, Eusebio. Coreia custou nove pontos. Então o Brasil precisa melhorar urgentemente. Mesmo jogando bem. O fundamento bloqueio. Erro de saque de Ortiz. Ponto de graça para a seleção brasileira. Tudo igual 7 a 7. Sacando o Fernando Venturini. Ramírez levantou. Ruiz. Virando com precisão. Oitavo ponto de Cuba. No primeiro set. Oito para Cuba. Sete para o Brasil. Primeiro tempo técnico obrigatório da partida. Você acompanhando a cortada de Ruiz. Para fazer o oitavo ponto da seleção de Cuba. Nesse sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil. Vão estar na piscina do Minas Tênis Clube. Na última competição de alto nível. Antes do embarque para Atenas. E você acompanha tudo ao vivo. A partir de 3 da tarde no Sport TV. E no domingo você assiste ao desafio de natação no Sport TV 2. A partir de 10 da manhã. Saiu para a saída. Nós não podemos perder a chance da defesa do bloqueio. Aqui ainda nós vamos jogar. Mas lá não pode. Saque mais. Saque mais. Esse que vai entrar no bloqueio. O Zé Roberto acabou de falar o que eu tinha comentado aqui. A respeito do bloqueio da defesa. Então ele comenta. Sai de rede do ataque cubano. Tem que acontecer um bloqueio. Ou pelo menos amortecer uma defesinha. Entrar de rede diz que é mais difícil. É mais complicado. Mas sair de rede não. Oito para Cuba. Sete para o Brasil no primeiro set. Vai para o saque Barros. Jogador de 1,88m. Sacando Barros. Bem forçado para cima da Viana. Levantou o Fernando pelo meio. Fabiana. A bola passa pelo bloqueio de Cuba. Tudo igual. Oito para o Brasil. Oito para Cuba neste primeiro set. Para você ter uma ideia do potencial de ataque de Cuba. Entre as dez melhores atacantes do Grand Prix. Cuba tem três jogadoras relacionadas. Bloqueio do Brasil. Amortece. Cobertura da Arlene. Contra-ataque. Fernando levantou. Atacou a Erika. A bola cai. Vira o jogo Brasil no primeiro set. Nove para o Brasil. Oito para Cuba. Boa bola. Aproveitamos o pontinho no contra-ataque. O bloqueio amorteceu. A Erika pegou um bloqueio duplo em cima. Enfim, trabalhou com categoria. Mais um ponto. Bom, o saque brasileiro passou de graça. Cobriu a Arlene. Fernanda faz o levantamento. Ataque da Mari. Botando no chão. Décimo ponto do Brasil. Dez para o Brasil. Oito para Cuba no primeiro set. Com a bola, é sempre importante o Fernando Aventurini nesse contra-ataque, né? Se possível, receber a bola na mão. Próxima rede, acelerar bastante. Recepção de toque. Olha a complicação de Cuba. Deu uma desestabilizada do time cubano, hein? Falta de categoria, né? Você vê que faltou categoria aí. Certamente, se fosse com a Fofão, a Fernando Aventurini, elas saberiam aí realizar um levantamento bem melhor do que a tentativa da levantadora cubana. E o erro foi da Ramírez. As jogadoras de ataque, as melhores atacantes do Grand Prix até agora, as dez melhores. Eu falei que tem três cubanas. A Ruiz lidera como o melhor atacante até agora. Ortiz tem a segunda posição. E a Barros tem a quarta colocação como as melhores atacantes do Grand Prix. E no fundamento saque, as três melhores do Grand Prix são cubanas, né? A Barros, Fernandes, Ruiz e a Marley. Quer dizer, isso mostra também a força do saque cubano, que até agora o Brasil está conseguindo passar até com facilidade. Tem três pontos de vantagem até agora, a seleção brasileira no primeiro set. Placar de 11 a 8. Olha o bom saque brasileiro. Ramírez levantou o Ruiz, tentou consertar a cobertura do bloqueio da Fernanda, atacou a Fabiana. Defesa cubana funcionando. Bona passada lá no fundo pra fora. Décimo segundo ponto do Brasil no primeiro set. 7 e 12 para o Brasil, 8 para a Cuba. É, o Brasil, Cuba tem essa característica de errar muito, né? Você vê que em alguns momentos, olha só, ela poderia trabalhar, dar uma meia batida. Eles erram bastante. Ela está em jogo Ruiz, atacou pra fora. Mais um erro. Mais um erro sem desvio no bloqueio. Décimo terceiro ponto do Brasil, 13 a 8. Nos Jogos Olímpicos e Atenas, Cuba vai estar no grupo B. Junto com Alemanha, República Dominicana, Rússia, China e Estados Unidos. É, dependendo da colocação do Brasil e de Cuba, pode haver um cruzamento aí entre Brasil e Cuba na segunda fase. Placar de 13 para o Brasil, 9 para Cuba no erro de saque brasileiro. Sacando mesa, sacando direto na rede, é ponto de graça pro Brasil. Décimo quarto ponto do Brasil, 14 Brasil, 9 cubos. O grupo do Brasil nos Jogos Olímpicos e Atenas, Japão. Grécia, Quênia, Coreia do Sul e Itália. Sacando Fabiana, 14 e 9. Ramírez levantou, olha só a dificuldade. Empurrou a Ruiz, cobertura brasileira com a Erika. Bola passou pro outro lado com o Virna. Trabalhou as cubanas, olha o levantamento, ataque pelo meio. A bola foi boa lá no fundo, bola de tênis. Décimo ponto de Cuba, 14 para o Brasil, 10 para a Cuba. O jogo tá bom pro Brasil nesse mês, principalmente por causa do nosso saque, né? Tá um saque tranquilo. Mas as cubanas estão com muitos problemas pra passar na mão da levantadora. Sacando o Ruiz. E a Mari que entrou contra o Japão, foi a maior pontuadora, né? Tá muito bem, 1,89m, se firmando, rumo à Atenas. Saque da Mari. Corsou bem o saque a Mari. Mesa faz o levantamento, ataque pelo meio. Deu defesa, cobertura do Brasil funcionando. Mari tem o contra-ataque, defesa cubana. Mesa empinou. Ruiz atacou, deu defesa da Arlene. É bom o Rally. Trabalhou o Fernando em velocidade. Virando o Valesquinha, décimo sexto ponto do Brasil. 16 para o Brasil, 10 para a Cuba. No primeiro sete, o Brasil com seis pontos de vantagem. Show de bola, show de bola. Perfeito, a Valesquinha lá em cima é muito, muito rápida. Ela não é muito alta, mas tem um ótimo tempo de bloqueio. E a combinação entre a Fernanda e a Valesquinha foi perfeita. O Brasil jogando de uma maneira bem acelerada. A defesa melhorou, bloqueio chegando junto. Por enquanto, tudo ok. Nesse sábado, tem Campeonato Brasileiro no Sport TV. A partir de cinco e meia da tarde, Flamengo e Atlético Mineiro para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro e Estado de São Paulo, que acompanha as emoções de Cruzeiro e São Caetano. É o Campeonato Brasileiro, nesse sábado, no Sport TV. Ela puxa um pouquinho mais dentro da quadra. Ela puxa um pouquinho mais pra dentro, ela dá uma passada pra cá. Tá? Tem que prestar atenção nessa ilha dela, se você for embora. Se ela abrir pra cá, é hora do saco, Mário. Show de um pouquinho do Zé Roberto conversando com a Érica. E a Mário permanece sacando com 16 para o Brasil, 10 para a Cuba. Sacando o Mário. Bom saque da Mário. Dificultou a recepção, o Brasil fica pedindo toque na rede. O juiz mandou seguir, tá valendo. Olha o ataque da Érica, passou pro outro lado. Mesa faz o levantamento, pra ponto, o ataque pra fora. O ataque pra fora da Ortiz, sem desvio no bloqueio, 17 para o Brasil, 10 para a Cuba. É, e Cuba continua errando muito, muito ruim, inclusive na conclusão final, né, no ataque. E o Brasil se aproveita nesse sete, já coloca sete pontos de vantagem, o que é algo significativo. Sacando o Mário, ótimo saque da Mário. Na cima da Ruiz, olha o levantamento, o ataque veio pelo meio. É bola alta. Olha só, Zébio, uma bola, o passe não saiu. O Brasil, quer dizer, foi no bloqueio, uma bloqueio muito aberta, tem que estar atento, tem que acreditar. Porque elas, quando o passe não sai, elas jogam ali pro meio, uma bola alta. O bloqueio triplo tem que chegar. Foi a Telles quem virou essa bola. 17 para o Brasil, 11 para a Cuba. Telles sacou. Ótimo saque da Telles. Complicou a recepção da Virna. Acima o segundo ponto de Cuba. 17 Brasil, 12 Cuba. A Virna que era dúvida para esse jogo. Ela teve um tiramento contra o Japão. O Zé, enfim, contra o top do Japão, Coreia. Ficou no banco e voltando hoje contra a Cuba. E agora o saque pra fora. É ponto de graça pra seleção brasileira. 18 para o Brasil, 12 para a Cuba no primeiro set no erro da Telles. O problema na coxa direita, teve a Virna. Está voltando hoje contra a seleção cubana. Sacando a Erika. Bom saque da Erika. O levantamento jogado em velocidade ali pelo meio. Não teve dificuldade pra virar a Barros. Essa bola não é uma bola de tempo, né? É uma meia bola. Olha só, ela pega a bola alta, pega o bloqueio, né? Tentando a Virna aí encostar um pouquinho mais. A melhor jogada por enquanto, o ataque cubano, é pelo meio. Fernanda teve dificuldade pra levantar a Virna. Ataca com potência. Bota no chão, é ponto do Brasil. O ótimo ataque da Virna. Mais um ponto brasileiro nesse primeiro set. Chocou o Valesquinha. Bom saque da Valesquinha. Olha o bloqueio brasileiro. Teve cobertura da Ruiz. Messa levantou. Barros atacou e virou pra Cuba. Essa bola, eu tô insistindo, né? Tem que ter um bloqueio duplo, né? Ficar no mano a mano vai ser complicado para a Barros. Então é uma meia bola, alguém tem que ajudar. 19 para o Brasil, 14 para a Cuba no primeiro set. Saque de Ortiz. Sacou Ortiz, a rede desviou. Arlene recebeu o ataque brasileiro da Virna. Deu defesa, ela vem contra o ataque cubano. É ponto de Cuba. Tenta a reação Cuba agora, 19 e 15. Virando mesa. E Cuba não abandona aquele sistema de 4-2, né? Com duas levantadoras. Saque da Ortiz, bom saque da Ortiz. Fernanda faz o levantamento. Mário atacou pra cima do bloqueio. 20º ponto brasileiro, 20 para o Brasil, 15 para a Cuba. E Mário entrando muito bem como oposto. O Zé ainda não definiu, deu o oposto, né? Ele tentou a Bia, tentou a Leila, está tentando a Mário. Eu acho que ele não definiu essa posição ainda. Cinco pontos a vantagem do Brasil no primeiro set. Sacando o Fernando Aventurini. Um saque da Fernanda. Agora o bloqueio do Brasil funcionando. Cobertura da Ruiz. Bloqueio do Brasil de novo, para cima da mesa. 21º ponto do Brasil, 21 a 15. A Cuba continua jogando o vôleibol muito marcado. Você vê que agora perfeito a Mário e a Fabiana. Duas jogadoras altas. 1,93m a Fabiana e 1,89m a Mário. Fecharam um pontinho importante para o Brasil. Preocuparado mais uma vez o tempo pedido pelo Luiz Calderon, técnico da seleção de Cuba. É pedindo ele mais harmonia do time, para que o jogo possa fluir. É verdade, pouco volume de jogo, errando muito. E ele está pedindo um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de harmonia. É a marcação para cima do número 5 do Brasil, que é a Mário. Nesse sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube. Na última competição de alto nível, antes do embarque para Atenas. E você acompanha tudo ao vivo a partir de 3 da tarde. No domingo, você assiste ao desafio de natação no Sport TV 2, a partir de 10 da manhã. Sacando o Fernando Aventurini. 21 Brasil, 15 Cuba. Olha, ataque com desvindo, bloqueia. Ponto de Cuba no ataque da Barros. 16º ponto cubano. 21 para o Brasil, 16 para a Cuba no primeiro set. Vai para o saque Barros. Sacou o Barros. Bom saque, tirou da levantadora. A Fernanda teve que correr, vinha, atacou. Mas vem contra-ataque. Aí Cuba aproveita o contra-ataque, faz o 17º ponto. 21 para o Brasil, 17 para a Cuba. É, nós estamos numa fase da partida que o saque cubano, né, estão arriscando bem mais e está entrando. Então nós estamos com dificuldade e com dificuldade nós vamos ter problema. Permanece sacando o Barros. 21, 17. Sacou o Barros. A rede amorteceu. Fernanda levantou. Atacou bem, atacou com tranquilidade, virando Mari. E a Mari fazendo uma partida impecável. Ela que foi a melhor atacante, a maior pontuadora e grande revelação da Superliga 2003, 2004. 22, Brasil, 17, Cuba. Ótimo saque brasileiro. 23º ponto do Brasil, 23 a 17. Ótimo saque da Virna. Trabalha sacando o Virna. O Brasil vai se aproximando da vitória no primeiro sete, 23 a 17. Sacou o Virna. Olha o levantamento, bola para fora. Mas teve desvio no ataque da Tellers. 18º ponto cubano, 23 para o Brasil, 18 para a Cuba. Sacando o Liana à mesa. Sacou a mesa. Sacou o direto para fora, é ponto de graça para o Brasil. 24, Brasil, 18, Cuba. Brasil com sete pontos no primeiro sete. Para o saque, Fabiana. Sacou o Fabiana. Bom saque da Fabiana. Complicou a recepção. Olha a Ruiz. Atacou com muita força para cima da Fernanda Venturini. 19º ponto de Cuba, 24 para o Brasil, 19 e cubo. Brasil ainda com sete pontos. Aí, vindo para o jogo, número 12, Calderon. Para a saída do número 6, Ramirez. Tirou uma das levantadoras. Sacou o Ruiz. Olha o levantamento. Ataque da Mari. Ponto de Cuba. Marcou uma condução no Brasil, 24 a 20. O Ruiz foi extremamente severo. E, de certa forma, prejudicou o Brasil. E aí, o Zé Roberto aproveita, pede tempo para o jogo. Lembrando você, assinante do Sport TV, que neste sábado, a partir de 10h30 da manhã, tem a Liga Futsal. Carlos Barbosa e Atlântico Erechim no Sport TV. Pode ficar normal. O saque é um pouco mais para trás. Saque curto, a gente vai buscar. Está botando a vália na chutada. É uma hora aberta. Galera, deixa para cima para a gente ter o ataque. Caralho, vai. Vamos lá. Tem que ouvir rapidamente o Zé Roberto. O Brasil vai vencendo 24 a 20 esse primeiro set. O Brasil ainda com sete pontos. Sacou o Ruiz. Vira, recebeu. O Fernando levantou. Mari ataca e fecha o primeiro set para a seleção brasileira. 25 para o Brasil, 20 para a Cuba. O Brasil tem 1 a 0 no jogo. Daqui a pouco a gente volta para acompanhar as emoções do segundo set. Sport TV, o canal campeão. São as emoções do Grand Prix de vôlei, temporada 2004. Para você, assinante do Sport TV. Intervalo do primeiro para o segundo set. Vitória do Brasil no primeiro set. 25 a 20. O Brasil tem 1 a 0 no jogo contra a seleção de Cuba. Fernandão, Brasil bem nesse jogo contra a seleção cubana na definição do primeiro colocado. Dessa fase de classificação do Grand Prix. Olha, José, eu gostei muito, muito do Brasil nesse primeiro set. Sacou bem, com tranquilidade, errando muito pouco. A seleção cubana tem um fundamento que peca muito, que é a recepção. Elas têm pouca condição. Isso é uma tradição no vôleibol cubano. Fundo de quadra, tanto masculino como feminino. E o Brasil se aproveitou disso. Conseguimos, na entrada de rede, na saída de rede, alguns bloqueios. Amortecer o nosso contra-ataque. Foi muito bem. E a Mari foi o grande destaque nesse primeiro set. Portanto, 25 para o Brasil, 20 para a Cuba. O Brasil com 1 a 0 no jogo. Daqui a pouquinho, início do segundo set para você, assinante do Sport TV. É, o Brasil tem que ficar um pouquinho mais de olho nessa jogada pelo meio, né? De Cuba, bloqueio simples ali vai ficar um pouco complicado. Se a gente puder, a jogadora que estiver na entrada de rede, na saída de rede, ajudar a fazer um bloqueio duplo, já pode complicar um pouco mais a vida para o ataque cubano. Lembrando a você, assinante, que neste domingo, a partir de 8h45 da manhã... Você tem o Mundial de Moto Velocidade no Sport TV, o grande prêmio da Inglaterra, direto de Donington Park, nas categorias 125, 250 e MotoGP. É, e o último confronto entre Brasil e Cuba foi na Copa do Mundo em 2013. O Brasil ganhou Cuba por 3 a 2. O Brasil ficou na segunda posição e Cuba na sexta colocação. Vamos para o início do segundo sete. O Brasil venceu o primeiro 25 a 20, tem 1 a 0 no jogo, começa no saque a seleção brasileira com o Fernando Aventurini. Sacou o Fernando, começa o segundo sete. A Bíblia levantou o ataque potente, virando mesa. Primeiro ponto de Cuba no segundo sete, 1 a 0. Seleção cubana aqui no Grand Prix do ano passado, 2003, terminou na 11ª colocação. Abrusac e mesa. Enforçado, Fernanda passou de segunda, não teve cobertura. Tudo igual 1 a 1. É, muita visão, arriscou bastante. É aquele negócio, fundo de quadra, é o time cubano, não tem a percepção, não consegue se antecipar. E muita categoria da Fernanda, mais uma vez. Saque da Virna. Beleza, faz o levantamento, bloqueio brasileiro funcionando. Segundo ponto do Brasil no segundo sete, 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 3 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 a 1. Só com o Virna. Beleza, faz o levantamento, Ruiz, bloqueio do Brasil pra fora. É, a Virna tava sacando, né, o Brasil tá sacando as jogadoras que estão na rede e recuam pra passar. Então, tão tendo muita dificuldade, o bloqueio chegou bem, mas enfim. Tamo lá, o jogo vai ser lá e cai o tempo inteiro, mas eu acredito que o Brasil vá também vencer. E eu acredito até com uma certa facilidade. Boa bola da Fabiana. Jogada de velocidade pelo meio, Fabiana. Botando no chão, terceiro ponto do Brasil no segundo sete, 3 a 2. Saque da Fabiana. Com o saque da Fabiana, complicou a recepção de Cuba, quarto ponto brasileiro. Quatro para o Brasil, dois para Cuba no segundo sete. É, e as finais, as seis equipes, né, Itália mais cinco equipes, disputarão a final na Itália de 27 a 1º de agosto. Com o saque da Fabiana, mesa levantou de costas, Barros, decolou pra fazer o ponto, um belíssimo ataque de Cuba. Terceiro ponto de Cuba no segundo sete, 4 a 3 para o Brasil. Sacando Telhas, com o saque de Telhas. Fernanda, trabalha em velocidade com o Valesquinha. Quinto ponto brasileiro no segundo sete, 5 para o Brasil, 3 para Cuba. Na classificação atual do Grand Prix, os classificados para a fase final Brasil, Cuba, China, Estados Unidos, Itália já classificada por sediar a fase final. E a Alemanha, a Alemanha brigando com a Rússia pela última vaga. Por enquanto vai dando a Alemanha com um ponto à frente da Rússia. É, tá brigando a Alemanha, a Rússia e a própria Polônia, né. Tão brigando pela sexta. Com a mesma pontuação da Rússia. Tão brigando pela sexta vaga. Agora o quarto ponto cubano, 4 para Cuba, 5 para o Brasil neste segundo sete. Olha, a Erika recebeu, foi para o ataque e foi bloqueada. É o ponto de empate de Cuba com Mesa e Barros bloqueando a Erika. Tudo igual, 5 a 5. Ela deu um passe lateral por ser muito alta, conseguiu abafar a Erika, buscou uma diagonal muito cravada. E agora o Brasil vacilou, hein. Ponto de saque. Esse cubano, 6 a 5. Zé Roberto não gostou nada. Já aparece sacando o Ramírez. Sacou o Ramírez, a Alene. Segunda da Fernanda, funcionou outra vez. Tudo igual, 6 para o Brasil, 6 para a Cuba. É, e mais uma vez mostrando categoria e também a equipe cubana, pouca mobilidade, né. A tentativa de defender essa bolinha da Fernanda Venturini. Vai para o saco e a Erika. Sacou a Erika. Excepção ruim, Ramírez ajeitou. A diagonal muito bem executada pela número 8. A Ortiz. Sétimo ponto de Cuba, 7 para a Cuba, 6 para o Brasil. Diagonal curta. Levantamento de manchete, consertou direitinho ali a número 6. A Ramírez e a Ortiz foi lá e arredondou. Sacando a Ortiz. Fernanda levantou. Mari, teve dificuldade. Oitavo ponto de Cuba, 8 para a Cuba, 6 para o Brasil no segundo set. Primeiro tempo técnico obrigatório neste segundo set. Nesse sábado tem Campeonato Brasileiro no Sport TV a partir de 5h30 da tarde. Bola rolando para Flamengo e Atlético Mineiro para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro e São Paulo que acompanham Cruzeiro e São Caetano. Vamos embora, galera. Nós precisamos ajeitar. Erro nosso. Erro nosso. Passe, saque direto. Aí que está. E a outra, estourou o passe lá. Nós não podemos deixar cair aqui. Com a bola vinda de trás, ela dando um pau com o duplo lá. Isso aí, mora. É muito diagonal, hein, galera. Seu essa bola estourada, ela não tem um corredor. É o Zé Roberto dando uma dura na turma. O Brasil deu uma caída. Quer dizer, mérito também da equipe cubana, que entrou muito mais forte no saque, né. E o saque cubano é uma arma incrível que eles têm. Não sacaram bem primeiro o Zé, estão voltando muito forte no saque. Vitória! Rua! E alguns números do Brasil no Grand Prix. No ano passado, o Brasil ficou na sétima colocação na Copa do Mundo. O Brasil foi vice-campeão. E o Brasil foi campeão do Grand Prix em 94, 96 e 98. Abre o saque cubano. A Lene recebeu o levantamento da Fernanda para a Virna. Atacou com muita força a Virna. É ponto do Brasil, sétimo ponto do Brasil. Oito, Cuba. Sete, Brasil. Segundo, sete. Está revendo o ataque da Virna. Tocou no bloqueio da mesa e foi para dentro da quadra. Olha o bloqueio do Brasil trabalhando e amortecendo. Vale a esquinha. Fernanda levantou para a Virna, mas agora é o curta. Foi dentro, foi dentro. Deu bola fora da Virna, nono ponto de Cuba. Vamos rever aí. Bola duvidosa. Bola bem duvidosa, hein. É, nove a sete. Bom saque, bom saque. Gabarros forçando bastante. Mário afastada da rede. Bola voltou de graça. Amires levantou em velocidade o ataque cubano. Valeu, valeu. Está valendo. Estamos comemorando. Já a bola voltou. O bloqueio do Brasil amorteceu. Cobertura da Erika. Fabiana, valeu o esforço brasileiro. Valeu, valeu mesmo, né. A equipe cubana começou a vibrar antes do tempo. Vamos lá, vamos ver agora. Vamos ver se eles vão repetir a defesa sensacional do Brasil. Já é definição do ponto com a vibração da Fabiana fazendo o oitavo ponto brasileiro. Oito Brasil, nove Cuba, segundo sete. Olha o levantamento para a ponta. Ruiz, achou o espaço vazio. Ruiz botou no chão o décimo ponto de Cuba. Dez a oito. Está mantendo a vantagem de dois pontos a seleção cubana. Sacando a mesa. Fernanda fez o levantamento do Fabiana. Essa bola não passou. É, o saque cubana agora muito, muito forte. Fernanda Venturini correndo para um lado e para o outro. Aí o Brasil começa a complicar. Começa a forçar um pouco mais. Então nós estamos vendo aí sete Brasileiros se complicando um pouco mais. Agora aquele negócio. Nosso saque também tem que melhorar. Onze para Cuba. Oito para o Brasil. Fernanda faz o levantamento. Ataque da Mari. Nono ponto brasileiro. Onze Cuba, nove Brasil. Chegou bem ali o corredor na entrada de rede. Para fazer o nono ponto brasileiro. Sacou o Virna. A mesa faz o levantamento totalmente errado. A bola voltou de graça. A Fabiana levantou. Tem a chance o Brasil. E o bloqueio funcionou. O bloqueio de Cuba. Décimo segundo ponto de Cuba. Pegaram a Mari ali no bloqueio. Doze para Cuba. Nove para o Brasil. Três pontos a vantagem. Sacou o Ruiz. Sacou o curto. Arlene. Fernanda levantou Mari. Agora deu certo. Mais uma vez sobrando categoria aí para a Fernanda Vettolini. Ela pegou aí uma bola espetada na rede. Inverteu para a saída de rede. Doze para Cuba. Décimo para o Brasil. No segundo set. O Brasil venceu o primeiro set. 25 a 20. Vai para o saque. Fabiana. Sacou o Fabiana. Mesa levantou. Ramírez atacou. Deu defesa. Mas foi para fora. Décimo terceiro ponto de Cuba. Treze para Cuba. Dez para o Brasil. O outro. O cinco e o três. Está forte. Luiz Caldeirão pedindo força. Cada vez mais forte para a seleção cubana. Teles. Bom saque de Teles. Fernando levantou de manchete. Mari afastada da rede. Tem tapinha. Ótima cobertura. Lá vem contra-ataque. Usou Ramírez o corredor. Atacou para fora sem desvio. Décimo primeiro ponto do Brasil. Treze para Cuba. Onze para o Brasil. Olha a repetição para você tirar dúvida. Realmente não toca na Erika. Sacando o Mari. Bom saque da Mari. Veio de graça. Vale esquinha. É ponto do Brasil. Décimo segundo ponto. Ponto Brasil encosta. É. Mais uma vez a Mari fazendo a diferença. Ela que está muito bem no ataque. Agora sacando muito bem. Boa de novo. Boa de novo. É muito importante o Brasil entrar. Acreditar no ataque. Rebalece sacando o Mari. Três e doze. Bom saque da Mari. Tudo igual. Treze para o Brasil. Treze para a Cuba no segundo sete. E pegou a Líbero Martínez. Está me destacando a Mari. Um ótimo aproveitamento no saque. Aí viajou o Mari. Forçou um pouquinho. Jogou para fora. Quatorze e Cuba. Treze e Brasil. Mas valeu a passagem dela. A recepção de coque ali da Vina. Levantamento da Fernanda. Érica. Bloqueia a Morté. Cobertura da Ruiz. Mas aí volta para fora. Décimo quarto ponto do Brasil. Tudo igual de novo. Quatorze e quatorze. Passou a Valesquinha. Ela inverteu com a Érica. Bloqueio estava ali. A Ruiz cobriu. Mas não direcionou. Saca da Érica. Passou lá no fundo a Érica. Para cima da Ruiz. Olha a defesa brasileira. Partiu atrás. Arlene não chegou a tempo. Décimo quinto ponto de Cuba. Quinze para Cuba. Quatorze para o Brasil. No segundo sete. Como que tem onze participações do Grand Prix. Cento e vinte e duas partidas jogadas. Oitenta e sete vitórias. E trinta e cinco derrotas. Com setenta e um por cento de aproveitamento. Saque bem forçado. Tirou da Fernanda. Décimo sexto ponto de Cuba. Dezesseis para Cuba. Quatorze para o Brasil. Ótimo saque. Da Ortiz. Segunda parada técnica obrigatória. Neste segundo sete de partida. Neste sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube. Na última competição de alto nível. Antes do embarque para os Jogos e Atenas. Você vai acompanhar tudo ao vivo a partir de três da tarde. No Sport TV. O resto do jogo está igual. Estamos no jogo, galera. Vamos melhorar um pouquinho o saque. É isso que nós vamos fazer mesmo. Para aqui. Vai fazer a mesma coisa. Só que não joga para fora. A melhor bola dela é para dentro. É meio do bloqueio. Não acompanha o corpo dela que ela bate contra. Vai para cima. A gente conserta a bola. Vamos mexer. Perda no bloco. Perda no bloco. Perda no bloco. Deu para ouvir o Zé Roberto de Marens passando as instruções para os jogadores da seleção brasileira. Ele falou mais uma vez em fortalecer o saque. E esse segundo sete está sendo marcado pela força do saque. Agora, pelo lado cubano e pelo lado brasileiro. Quer dizer, Cuba saca bem. Abre uma vantagem. O Brasil saca bem. Consegue empatar, encostar. Vamos ver se o Brasil dá uma melhorada. Ótimo saque da Ortiz. É ponto de Cuba. 17 para Cuba. 14 para o Brasil. Está revendo aí o ótimo saque de Ortiz. Sacando a Ortiz. Outro bom saque. Arlene recebeu. Fernando trabalhou com o Valesquinha. Teve cobertura cubana. Olha o contra-ataque. Bloqueio do Brasil da Virna. Boa bola. Bloqueio duplo de cima. Chegando. Concentrado. Vamos ver se o Brasil agora consegue se campeonar e voltar a se placar bem. Voltar a ter um pouquinho mais de volume de jogo. 17 para Cuba. 15 para o Brasil. Olha o levantamento lá para a ponta. A Ruiz. Deu defesa. Está valendo. Passou a Fabiana. Acabalha as cubanas. Ortiz. Fez o levantamento e a Ruiz decolou para botar no chão. 18 para o ponto de Cuba. 18 para a 15. Vai para o Saque Barros. Forçou de mais. Jogou para fora. É ponto de graça para a seleção brasileira. 18 para o Cuba. 16 para o Brasil. Sacando o Fernando Aventurini. Levantou o Ruiz. Que pancada para cima da Erika. Não teve nenhuma chance de defesa. 19 para o Cuba. Nosso Saque. Beleza. Sacou. Em cima da Arlene. Fernanda faz o levantamento. Mário. Bloqueio de Cuba para fora. 17º ponto do Brasil. 19 para o Cuba. 17 para o Brasil. No segundo sete. Do lado que for a bola tem uma levantadora ali pronta para fazer o levantamento do time de Cuba. Ou é a mesa número 11 ou a número 6 a Miras. E agora a menina das duas. A bola veio de graça para a Erika botar no chão. 18º ponto do Brasil. Encosta o Brasil agora. 19 para o Cuba. 18 para o Brasil. Trabalha sacando o Virna. Sacou o Virna. Bom saque da Virna. Mesa faz o levantamento. Ruiz. Ótima defesa da Arlene. Contra-ataque brasileiro. Erika. Explorando o bloqueio de Cuba. Tudo igual. 19 para o 19 no segundo sete. Boa bola. Boa bola da Erika. Uma defesa espetacular na diagonal da Arlene. Olha só lá. Foi explodir ali no corredor. Brasil voltando. Estamos no jogo. Está tudo igual. Até cubano agora. O seu gestão tem. O Brasil reagindo bem. Voltando a jogar de maneira bem concentrada. Nesse domingo a partir de 8h45 da manhã tem Mundial de Moto Velocidade no Sport TV. O grande prêmio da Inglaterra. Direto de Donington Park. Nas categorias 125, 250 e MotoGP para você. O Brasil está sacando muito na posição 1 e 2. Que é sair de rede e saque. Ele está chamando a atenção das jogadoras. Que o saque o tempo inteiro é ali. Mas na dúvida que o Brasil está bem mais concentrado. 19 a 19. Sacando o Virna. Mesa. Faz o levantamento. Ruiz. Praticamente sem marcação de bloqueio. Que pancada, hein? 20º ponto de Cuba. 20 para Cuba. 19 para o Brasil. E a Ruiz que é a melhor atacante até agora do Grand Prix. Olha a recepção ruim. Fernanda teve que consertar. Lene passou de graça. Olha só se o 21º ponto de Cuba acontece o 21º ponto. Ramírez. É aquele negócio, né? Olha só. Tava 19 a 19. Tudo bem. Conquistaram o 20º ponto. Mas agora o Brasil tinha que rodar. Aí o Zé pede o tempo. Chateado. Enfim. Não podemos escapar, né? Esses dois pontos de diferença. Você fica a troca de saco que vai dar Cuba. Na frente elas podem meter um curto. Quando elas estão atrás elas não vão fazer isso. Tá? Só segura. Posiciona para poder jogar. Abre para cá e eu passo. Passa rápido. Não pode. É descuidado o bloqueio dela. O problema é esse. É que o passe saiu para cá. Ela pode alongar essa bola lá. Porque a Fabi deu um passe para a esquerda. Fica no simples lá com ela. Não pode chegar desequilibrada do jeito que você chegou. O Zé chamou a atenção da Mari em relação àquela bola da Ortiz. Ele entrou para baixo quebrando. Porque a Mari chegou bem quebrada. Ela estava tentando desequilhar o bloqueio de meio. Não deu tempo de chegar na entrada de rede cubana. 21 a 19. Recebeu o Vinha no levantamento da Fernanda. Olha o ataque da Mari. Fabiana ali junto à rede é ponto do Brasil. 20 para o Brasil. 21 para a Cuba. Segundo 7. E agora vindo a Sassá. Entra para sacar. Está indo a Fabiana. É a Sassá que foi a melhor jogadora do Brasil contra a Coreia. Foi a maior pontuadora. Fez uma partida realmente excepcional. E ela normalmente saca muito, muito bem. Vamos torcer por ela agora. Vai para o Sassá. Sassá. Sacou o Sassá. Mesma faz o levantamento. Ataque no corredor. Virou sem dificuldade a Ortiz. E aí a Mari novamente, né? Está ali comendo mosca. Quer dizer, é claro que é difícil do Manamã não parar o ataque cubano. Mas a bola não está nem triscando no bloqueio dela. 22 para a Cuba. 20 para o Brasil. Teles no saque. Sacou o Teles. Olha a Fernanda fazendo o levantamento. Mari deu defesa. Aí o erro no ataque de Cuba. 21º ponto do Brasil. Erro da Telhas. É, a gente precisa sacar, Eusebio, e conquistar o ponto, né? Se ficar nessa troca de saques, troca de pontos, vai dar Cuba. Então é muito importante o Brasil sacar e conquistar o ponto. E o saque é da Mari. Sacando o Mari. Forçou demais, jogou para fora. 23º ponto de Cuba. 23 a 21. E aí, alteração. Saindo mesmo, número 11. Entrando Calderon, número 12. Calderon que tem 1,91m. Sacou o Ramírez. Virna recebeu. Fernanda levantou. Érica. Vira para o Brasil. 22º ponto do Brasil. 23, Cuba. 22, Brasil. Como passa a Valesquinha, a Erika vem e ataca para cima do bloqueio cubano. Vindo para o jogo a Bia, saindo o Fernando Aventurini. Para tentar ali o ponto de bloqueio. Saque da Erika. 23 para Cuba, 22 para o Brasil. Sacou a Erika. Ramírez levantou a jogada de velocidade. Bloqueio, nem foi. Virando o Barros. 24º ponto de Cuba. 24 a 22. Cuba com 7 points. É, Barros é uma jogadora muito alta. 1,88m, uma boa impulsão. Ela consegue atacar 3,25. Saque de Ortiz. Fofão faz o levantamento. Explora o bloqueio. A Virna. 24, Cuba. 23, Brasil. Cuba com 7 points. É, agora nós estamos naquela situação delicada, né? Nós vamos sacar forte ou vamos colocar a bola em jogo. Eu, particularmente, gostaria que o Brasil sacasse forte, entrasse mais forte no saque. O Zé tinha feito ali a inversão de 5,1. Já está em quadra a Fofão como levantadora. Sacou o Balesquinha. Cuba com 7 points. Olha o levantamento. Ruiz bloqueia do Brasil. Amortece. Olha a Erika. Vai ter que passar a Virna. Passou para o outro lado. Olha o levantamento. Ruiz bloqueia brasileiro. Ótima cobertura. Bola está com o Cuba. Tem a chance de definir o set. Atacou para fora. Erro de Barros. Tudo igual. 24 a 24. É, aquele pontinho que nós estávamos precisando. Quer dizer, sacamos e pontuamos. Agora, tempo, tudo igual, tudo igual. Jogo bom. Esse set vai ser decidido no detalhe, né? Naquele pequeno detalhe. É o Luiz Caldeirão. É de tempo para o jogo. A filosofia dele ficou bem clara, né? Todo mundo ataca, apoiando. Quando no ataque, efetivamente apoia quem está atacando. Tudo igual. 24 a 24 no segundo set. Saque da Valesquinha. Momento de definição no segundo set. O Brasil venceu o primeiro. 25 a 20. Saque da Valesquinha. Com o saque da Valesquinha. Recepção quebrada. Olha, ótima defesa brasileira. Empinou a Virna. Olha a Bia. Passou para o outro lado. Cobertura cubana. Dois toques de Cuba. 25º ponto do Brasil. O Brasil agora com 7 points. 25 a 24. O erro da Caldeirão. Caldeirão entrou fria. Tentou levantar de costas. Deu tudo errado. O Brasil sacando bem. Um bom jogo. E a Bia foi muito inteligente. Deu uma pingadinha esperta. Caldeirão que tem apenas 19 anos. Já saiu. Voltando à mesa, o número 11. Saque da Valesquinha. O Brasil com 7 points. Sacou o Valesquinha. Olha o levantamento. O bloqueio do Brasil trabalhou bem. Pode acabar o 7. Virna. E aí o fim do segundo 7. Bola da Virna. 26 para o Brasil. 24 para Cuba. O Brasil faz 2 a 0 no jogo. Daqui a pouco a gente volta para acompanhar o terceiro 7. Sport TV. O canal campeão. É o Sport TV na cobertura do Grand Prix. Temporada de 2004 para você. O Brasil virou para cima de Cuba e venceu o segundo 7. 26 para o Brasil. 24 para Cuba. O Brasil que venceu o primeiro 25 a 20. O Brasil tem 2 a 0 no jogo. Fernandão. E que partida do Brasil nesse segundo 7, hein? É, o segundo 7 foi espetacular principalmente, José. Porque nós ganhamos, né? Mas foi super disputado. Não jogasse vôleibol. E o Brasil mostrou o principal poder de recuperação. Estávamos atrás. Jogamos o tempo inteiro atrás. E o destaque fica para a Virna. A Virna jogou muito bem na entrada de rede. Decidiu praticamente o segundo 7. Está acompanhando alguns momentos do segundo 7. Atacante. Um ótimo aproveitamento na partida da Ortiz. É o levantamento da Fofão. O ataque da Virna. Bala tocando no bloqueio. Caindo a vibração da Virna. E o Brasil vencendo esse segundo 7. 26 a 24. O Brasil com 2 a 0 no jogo até agora. Daqui a pouquinho o início do terceiro 7. Neste sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Senes Club. Na última competição de alto nível antes do embarque para os Jogos de Atenas. E você acompanha tudo ao vivo a partir de 3 da tarde no Sport TV. E no domingo você assiste o desafio de natação no Sport TV 2. A partir de 10 da manhã. Vamos para o terceiro 7. E a pressão agora é toda em cima da equipe cubana, né? Que tem a obrigação de vencer para continuar na partida. Então a equipe brasileira tem que entrar bem, concentrada, no seu ritmo, um bom volume de jogo. E nunca desprezar um bom saque. Começa sacando Cuba através de Barros. Começa o terceiro 7. Sacou o Barros, forçou demais, jogou para fora. Primeiro ponto do terceiro 7 é do Brasil. 1 para o Brasil, 0 para a Cuba. Saque da Virna. Olha o bloqueio brasileiro. Teve cobertura. Ramírez levantou, ataque pelo meio, bloqueio brasileiro, cobertura de novo. Olha a Ruiz. Atacou, tocou no bloqueio. Pegou o fundo da quadra. Tudo igual a 1 a 1. É importante o Brasil conseguindo chegar nessa bola de meio, né? Bloqueio duplo, não sai de rede também. E a Ruiz jogou muito bem buscando o corredor. A Mari está dando muito a mão. Quer dizer, ela que fica ali na terra da antena, ela tem que virar a mão direita, bem para dentro. E no ataque ela está perfeita. Ela tem que melhorar um pouquinho mais o seu bloqueio. E ela virando mais uma, fazendo o segundo ponto do Brasil. Dois para o Brasil, um para a Cuba no terceiro 7. Saque da Fabiana. Sacando o Fabiana. Bom saque da Fabiana. Mesa levantou o bloqueio brasileiro. Olha a Ruiz com dificuldade. Bloqueio do Brasil chegou. Olha a dificuldade. É ponto do Brasil. Terceiro ponto do Brasil. Três para o Brasil, um para a Cuba. Está em quadra o número 10, Fernandes. É, e mais uma vez o bloqueio de meio funcionando. Esperto. Agora um duplo chegando em cima. Bloqueio concentrado. O Brasil começou muito bem o terceiro 7. Sacou o Fabiana. Bom saque da Fabiana. Para o levantamento, o Ruiz. Ataca por cima do bloqueio. No espaço vazio, segundo ponto de Cuba. Três para o Brasil, dois para a Cuba. Ela alcança 3,29. Saque da Ruiz. Recebeu o Viana. Fernanda levantou. Valesquinha atacou para fora. Aparecendo ali o quarto ponto do Brasil. Mas o placar não é esse não. O ataque foi para fora. Tudo igual 3 a 3. Fernanda levantou. Atacou o Valesquinha. Agora sim. É ponto do Brasil. Agora é o quarto ponto do Brasil. 4 a 3. O saco do Maris. O saco do Maris. Sacou o Maris. Luiz recebeu. Mesa levantou. Ortiz. Fora. Usou o corredor. Atacou para fora. Sem desvio no bloqueio. Sem desvio em qualquer jogadora brasileira. Bola limpa. É ponto do Brasil. Placar de 5 para o Brasil. 3 para a Cuba. No terceiro 7. O Brasil com 2 a 0 no jogo. Venceu o primeiro 25 a 20. Venceu o segundo 26 a 24. O Maris sacou. Em cima da Ruiz. Mesa levantou. Inverteu. Ataque potente. Virando a Ramírez. Quarto ponto cubano. 5 a 4. Já gostei. Outro e três. Outro e três. Érica. Fernanda levantou. Mari. Não, não. Não, não passou. Chegou um pouquinho, um pouquinho atrasada. Não passou. Tudo igual 5 a 5. Saque de Fernandes. Recebeu a Arlene. Levantamento da Fernanda. Empurrou para o outro lado a Érica. Contra o ataque de Cuba. Deu defesa da Arlene. Fernanda trabalhou o ataque do meio. Ponto do Brasil. Virna. Sexto ponto do Brasil. É a Virna que não estava sendo muito municiada a fundo de quadra. Apareceu muito bem agora. Na posição 6, eu só no meio. Olha lá. A largou a passada. Ponto ouço. Já contou com a ajuda ali da rede. Saque da Érica. 6 Brasil, 5 Cuba. Terceiro, 7. Sacou a Érica. A rede amorteceu. É ponto do Brasil. É um saque bem rente, bem rente. Quando toca na borda, não tem jeito. Sétimo ponto do Brasil. 7 a 5. O Flamengo é sacando a Érica. Sacou a Érica. Beleza levantou. Desbloqueio brasileiro para fora. É ponto de Cuba. Sexto ponto. E a bola foi bem espetada, bem em cima do bloco. Olha só, a bola entrou. Aí a mão estava espalmada para fora. Se tivesse entrado um pouquinho mais, a bola voltaria do lado cubano. Agora o saque direto para fora. Oitavo ponto do Brasil. Oito para o Brasil. Seis para Cuba. Nesse terceiro sete. Primeiro tempo técnico obrigatório. Sábado tem campeonato brasileiro no Sport TV. A partir de 5 e meia da tarde. Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois times mal na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segura a última posição do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro também numa situação complicada. Flamengo e Atlético Mineiro para todo o Brasil. Menos Rio de Janeiro. O estado de São Paulo que acompanha as emoções de Cruzeiro e São Caetano. Cruzeiro e São Caetano brigando lá em cima por melhores posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado a bola rolando a partir de 5 e meia da tarde no Brasileirão 2004. E você acompanha aqui no Sport TV. O tempo inteiro, o tempo inteiro, a comissão técnica, auxiliares técnicos, gritando. Olha o saque, olha o saque, olha o saque. Eles sabem que a equipe cubana não é boa nesse fundamento. É um desequilíbrio muito grande. De vez em quando eles erram muita recepção. Então é um momento de aproveitar e o Brasil está errando muito pouco. Por isso que é importante. Saque da Valesquinha. 8 Brasil, 6 Cuba. Sacou Valesquinha. Olha que belíssima a bola. Fez ali o número 6 Amires. Sétimo ponto de Cuba. 8 para o Brasil, 7 para Cuba. Sacando Ortiz. Saque direto na rede da Ortiz. É ponto de graça para a seleção brasileira. 9 Brasil, 7 Cuba. É, Cuba tenta sacar o Viagem, né? Aquela cortada bem forte. Enquanto o Brasil dá esse saque da Fernando Venturini. Um saque colocado, tático. Olha só, rente a rede e tem dado certo. Fora. Ataque para fora. Tocou no bloco ou não? É, está dando ponto de Cuba. É, parece que tocou no bloqueio. Portanto, oitavo ponto de Cuba. 9 a 8. Saque da Barros. Bom saque da Barros. Complicou a recepção. Vierna teve que levantar. Olha a Mari. Olha o bloqueio cubano funcionando. Ponto de empate, 9 a 9. É, essa bola é muito difícil atacar. Porque vem pelas costas, né? Uma bola longa. Agora não pode errar. A gente não pode dar o ponto direto. Ela jogou na rede direto. Vamos trabalhar, joga no bloqueio, volta. Vamos continuar o jogo. É, parece sacando o Barros. Agora forçou demais, jogou para fora. É ponto de graça para a seleção brasileira. 10 a 9. Sacando o Vierna. Olha só. Um levantamento totalmente errado. Falta de categoria, né? Totalmente errado. Ela simplesmente acarrou a bola. Não levantou. 11 a 9. Agora ela levantou direitinho. Aí o ataque foi bem sucedido. Décimo ponto de Cuba virando Fernandes. 11 para o Brasil, 10 para Cuba. O saque direto na rede é ponto de graça para a seleção brasileira. Erro da mesa. É, parece que a ordem do Tecubano é realmente queimar o saque, né? Entrar com o saque suicida, quando dá certo, tudo bem. Mas elas estão errando bastante também. Agora ele tira a mesa e entra com o número 13, Munhoz. Jogadora de 1,80m. Jogadora de 24 anos. Saque da Fabiana. Sacou, Fabiana. Olha o bloqueio do Brasil. Explorado o bloqueio brasileiro. Bola para fora. Desce no primeiro ponto cubano. 12 para o Brasil, 11 para Cuba nesse terceiro set. Chegando o saque, Ruiz. Brasil com 2 a 0 no jogo até agora. Ruiz sacou. Fernanda levantou. Olha o ataque da Érica. Tocou no bloqueio. Cobertura da Virna. Levantamento para a Érica. Atacou para fora. Sem desvio no bloqueio. Tudo igual, 12 a 12. Para o saque, Ruiz. Fernanda faz o levantamento. Valesquinha. Em velocidade pelo meio, 13º ponto brasileiro. 13 Brasil, 12 Cuba. Trabalhando em velocidade, o bloqueio não tem nem tempo de armar, né? É, não acredito. Muitas vezes nem acredito, né? Que vai haver o ataque pelo meio. Agora o erro no saque da Mari. Tudo igual, 13 a 13. Não tem acertado os saques da Mari. Não tem acertado os saques da Mari. É, o saque de Cuba. Alene. Fernanda trabalhou rápido com a Valesquinha. Agora teve cobertura jogada. Ortiz deu defesa da Virna. Valesquinha ajeitou para a Érica e deu a mão no bloqueio cubano. 14º ponto do Brasil, 14 a 13. Aí a Érica atacou uma situação complicada, né? De manchete, levantamento. Atacou reto para cima, explodindo no bloqueio. O importante é que o Brasil está bem na fita, 14 a 13. É isso aí. Até o final vai ser lá e cá. O Brasil que venceu o primeiro set, 25 a 20. Venceu o segundo, 26 a 24. Sacou Érica. No levantamento, Ortiz, a defesa da Arlene. Tocou bola para o Brasil. Parece que na caída ali, triscou na jogadora cubana. 15º ponto brasileiro. Será que ele corrigiu agora? Não, não. Ele está indicando que tocou na jogadora cubana. Ponto para o Brasil. 15 a 13. Acusou ali o número 6, Amires. Sacando Érica. Olha a Ortiz, atacou em cima do bloqueio. Bola ficou presa ali entre a Valesquinha e a Fernanda Venturini. É nesse momento que a gente tem que fazer o possível e o impossível para conseguir, né? Bloquear. Ele é uma bola marcada, bola na entrada de rede, bloqueio duplo em cima. É o momento do pontinho brasileiro. Olha a Valesquinha trabalhando em velocidade, passou para o outro lado, cobertura da Mari. Fernanda levantou para a Verna, cresceu o bloqueio, ela fez a largadinha. Contra-ataque de Cuba. Bota no chão, Ortiz. É, para pingar está complicado, porque elas estão jogando correspondente, né? Embaixo ali do bloqueio. Então quando o Brasil pinga, tem sempre alguém pegando. Tem que realmente entrar, entrar forte no ataque. Tudo igual, 15 a 15. Saque de Ramires. Em cima da Viana, Fernanda com o Valesquinha. Agora funcionou a jogada de velocidade. 16º ponto brasileiro. 16 para o Brasil. 15 para a Cuba. Neste terceiro set, segundo tempo técnico obrigatório. No terceiro set. Neste domingo, a partir de 8h45 da manhã, tem o Mundial de Moto Velocidade aqui no Sport TV. O grande prêmio na Inglaterra, direto de Donington Park. Categoria 125, 250 e motos de feita. E tem também no Sport TV, a partir de 1h da tarde, as emoções da Fórmula Renault, etapa de vitória. No Espírito Santo. São 5, saqueiro. São 1, 60 atrás. O Zé Roberto pedindo saque. Saque brasileiro funcionando. É, e eu estou sendo chato, né? Desde o início, estou falando aqui no saque, saque, saque. E eu estou repetindo o que a comissão técnico e a Roberta estão falando, né? Saque, saque, saque o tempo inteiro. É porque a recepção de Cuba não é das melhores do mundo, né, Fernanda? É muito fraca. A Brussac e Valesquinha. Vamos ver se ela vai obedecer ao Zé Roberto Guimarães. E o segundo ato vai conferindo o posicionamento das jogadoras de Cuba. Ah, dúvida no posicionamento das cubanas. O Roberto fala para ele, é 6, está no saque. E o Roberto está reclamando do posicionamento das cubanas. Agora está tudo certinho. Vem saque brasileiro com a Valesquinha. 16 a 15. Sacou Valesquinha. Olha o bloqueio amortecendo o contra-ataque do Brasil. Fernanda Venturini levantou para vir na atacar. Deu defesa. Trabalha a seleção cubana. Jogou pronto para ganhar tempo. Mari trabalhou com o Fernanda. Fabiana deu defesa. E aí, então, estoque mais uma vez a Ramiz. Não foi a 18, não. Não foi a barra. É mais um erro cubano. Um bom ataque a Fabiana. Aconteceu a defesa. Olha só a coisa feia. Foi levantar para a saída de rede. Mais um ponto do Brasil. E mais um erro brasileiro. Por isso, a gente começa a abrir uma vantagem. A vantagem é pequena. Mas é importante. Agora o saque direto para fora. É ponto de graça do erro da Valesquinha. 17 para o Brasil. 16 para a Cuba. Saque de Ortiz. Sacou, Ortiz. Olha a Fernanda. Trabalhou com o Virna. Virna recebeu. Atacou e definiu o 18º ponto do Brasil. 18 a 16. É nesse nível que nós estamos assistindo o vôleibol é um jogo de paciência, né? O tempo inteiro é ponto aqui, ponto lá, ponto aqui, ponto lá. Quer dizer, qualquer vacilo aí pode, inclusive, render a vitória. Pode vir a fada. Sacou, Fernanda, levantamento. O bloqueio do Brasil tentando funcionar por ali. Olha a Ruiz. Complicou. Elas levantam na Ruiz, que conserta tudo, usando o corredor. É, a Ruiz é veterana na Ruiz. Está muito bem na sentada de rede. É ali, me parece que quem está marcando é a Mari, né? A Mari está comendo mosca. Ela está atacando o corredor, a gente pelo meio. Quer dizer, tem que ficar bem esperta nesse bloqueio. Fernanda levantou no ataque do Brasil. É ponto do Brasil. Atacou muito bem dessa vez a Mari. É, na compensação, ela está muito bem no ataque, né? É uma jogadora com futuro promissor, jogadora nova. É, está pela primeira vez na seleção brasileira. Ela tem muito potencial, Zébio. É, para se desenvolver. Não estamos acreditando muito, inclusive, que ela vai fazer uma ótima Olimpíada. Ótima diagonal da Ruiz. Décimo oitavo ponto de Cuba. Dezenove Brasil, dezoito Cuba. O terceiro set parecido com o segundo, só que o Brasil vem comandando esse terceiro set. Fora, fora. É, levou muita sorte agora o Brasil, porque a bola parou ali na fita da rede. O saque da Amoróis e foi para fora. Vinte para o Brasil, dezoito para a Cuba. Segundo set, Cuba comandou. Segundo set, até o vigésimo quarto ponto. Aí o Brasil virou, fez vinte e seis a vinte e quatro. Sacou Fabiana. Olha o bloqueio brasileiro. Ramírez, levantou para a Ruiz. Para, para. A altura da Ruiz, bola boa. Foi boa? Boa. O pessoal todo do Brasil levantou o braço. E olha que ela está entrando em uma diagonal cravada, cravada em cima do bloqueio. Impressionante a Ruiz. Vinte a dezenove. Vira, recebeu. Fernanda faz o levantamento. Érica. Pancada da Érica. Vigésimo primeiro ponto do Brasil, vinte e um a dezenove. Paciência, paciência, paciência. Não tem jeito. É lá e cai o tempo inteiro. O Brasil, claro, se o Brasil sacar agora e pontuar, nossas chances aumentam. Normalmente a Mário está forte no saco. Até que o Banda aí pediu um tempo, que está vendo que o Brasil está conseguindo manter aí dois pontos na frente. E você não pode perder neste sábado no Sport TV o desafio de natação. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube na última competição de alto nível antes do embarque para os Jogos Olímpicos de Atenas. Você acompanha tudo ao vivo a partir de três da tarde deste sábado. E no domingo você assiste o desafio de natação no Sport TV 2, a partir de dez da manhã. A gente está falando um pouquinho do vôleibar cubano, dessa equipe, né? É uma equipe muito forte no ataque, agora dessa vez já na recepção, fundo de quadra e também no levantamento. O Cuba tradicionalmente não tem boas levantadoras. Você vê a dificuldade que a levantadora cubana, né? Ela faz ao levantar, ao tentar montar jogadas em velocidade. Ótimo saque brasileiro, vigésimo segundo ponto do Brasil, ótimo saque da Mari. E ela que normalmente saca a viagem, ela deu somente um tapa na bola. Deu uma descaída lá, rente à rede. Você vê, faltou mobilidade aí para a jogadora cubana. O Brasil muito próximo da vitória. Sacando Mari. Olha o Ortiz. Decolou para fazer o vigésimo ponto de Cuba. 22 a 20. É, e Cuba trabalhando muito a entrada de rede, né? Tanto para a Ortiz quanto para o Ruiz. Cuba que vai ser representado no vôleibol nos jogos de Atenas, só pelo time feminino. O time masculino está fora da Olimpíada. Olha a Valesquinha, bloqueia e cobriu. Olha a Arlene levantou para a cubana atacar. Facilitou aí o trabalho da Ortiz. É um erro, um erro, eu diria primário, né? A Arlene que está muito bem, é uma língua excepcional. Deu de toque para o outro lado, enfim, estamos dentro da partida. O problema importante agora é o José Bé rodar. José Roberto solicita o tempo, mas é muito importante. Rodar, o Brasil detém somente do nosso ataque para vencer a partida. 22 para o Brasil, 21 para a Cuba, agora no terceiro set. Está bloqueando naquela saída lá, Paulinho? O motor saiu a número 10. Está entrou a 18, número 6, na saída de a 8 aqui. Não faz esse tempo, a Roi Érica na conta e a Mário na saída. Isso. Está com paciência. Mário para a saída funda, né? Saída funda. Bora, vai, vai. 23, mochada. É, o José pediu um tempo aí para coordenar o ataque brasileiro. É muito importante agora. O par está aí na mão do Fernando Venturini. Ela trabalha em velocidade, monta a jogada. Vamos torcer aí por um bom ataque brasileiro. Sacou o Fernandes. Arlene. Fernanda trabalhou. Ataque para a Mário. 23º ponto do Brasil, 23 para o Brasil, 21 para a Cuba. Ótimo ataque. A Mário apareceu muito bem. Atacou em cima no bloqueio duplo, buscando o corredor. Abra o saque, Érica. Sacando, Érica. Saca o corpo da Érica. Olha o levantamento. Ortiz bloqueia, amorteceu, mas passou por cima da Érica. É ponto de Cuba, 23 a 22. É uma dúvida, né? A bola o tempo inteiro esticada para entrar de rede. O bloqueio duplo brasileiro pode ir para lá, que a bola está indo lá. O tempo inteiro. Percebeu, Arlene. Fernanda levantou. Virna. Bloqueio para fora. 24º ponto do Brasil. Brasil com o match point. Que partido da Virna, hein? 24 a 22. É a boa, é a boa. Está recuperada a Virna, né? Felizmente. Na recepção do toque. Levantamento. Ortiz, bloqueio triplo. Teve cobertura lá. Vem contra-ataque brasileiro. Fabiano, bloqueio para fora. Vitória do Brasil. 3, 7 a 0 para cima de Cuba. 25 a 20. 26 a 24. E 25 a 22. O Brasil fechando a fase de classificação com 9 vitórias em 9 partidas. Desclassificando na primeira colocação no geral. E indo como uma das seleções favoritas para a fase final na Itália do Grand Prix de Vôlei 2004. Fernandão, que vitória brasileira para cima de Cuba, hein? É verdade, é verdade. Parabéns. Mil parabéns aí para as meninas. José Roberto, comissão técnica. Uma partida muito boa do Brasil. O Brasil o tempo inteiro na frente. Tirando o segundo sete, em alguns momentos nós demos alguns vacilos. O Brasil teve uma atuação muito boa, muito boa. O Vírnano, uma excepcional vórnano. O Fernando Alenturini comandando o time. E aquele negócio. O Brasil entra, não diria como o grande favorito para as finais do Grand Prix. Mas, entra numa condição muito boa. Já temos ainda Itália. A própria Cuba. A China, o Brasil já venceu. Então vamos dar aquele negócio. Não tem hoje favorito. Mas o Brasil está muito bem na fita. A vitória brasileira, 3x7x0, 25x20, 26x24 e 25x22. Classificação do grupo no fim de semana. O Brasil terminando ali com seis pontos, três vitórias, nenhuma derrota. Seleção de Cuba com cinco pontos, duas vitórias, uma derrota. Depois Coreia e Japão. Nas últimas colocações desse grupo um, nesse terceiro fim de semana. Nessa terceira fase do Grand Prix de vôlei 2004. No geral, o Brasil liderando, terminando aí na primeira colocação, não será mais alcançado. É, Eusébio, é importante ressaltar que o Brasil venceu a China por 3x1 na primeira etapa do Grand Prix. A China que lidera o ranking da Federação Internacional de Vôleibol. Hoje vencemos brilhantemente Cuba. Quer dizer, é um time que o José Roberto recompôs. É um time mesclado de jogadoras novas, como a Mari. Jogadores veteranas, como a Virna, né, que jogou muito, muito bem. Ela que teve um estiramento muscular, ficou fora do jogo do Japão, parte. Não jogou contra a Coreia. Se recuperou totalmente. E foi, no meu entender, o grande destaque da partida. Muito bem, nós vamos encerrando a nossa transmissão. Você vai ficar agora com o Sport TV Especial. Agradecemos a presença do Fernandão. Obrigado pela audiência, pela atenção. Um grande abraço a todos. Muito bom dia. E até o próximo encontro. Sport TV, o canal campeão. E até o próximo encontro.